No século XX, talvez 1969 tenha sido um dos mais singulares anos na história dos Estados Unidos. Em janeiro, por exemplo, Nixon chegava à Casa Branca. Não me pergunte como. Já em julho, para delírio dos conspiradores, o astronauta Neil Armstrong dava o primeiro passo de um ser humano na Lua. Por fim, em agosto, James Joplin, Jimi Hendrix e companhia faziam uma multidão pirar em Woodstock. Porém, em 10 de maio daquele mesmo ano, também nascia uma criança que ficaria famosa por criar universos ainda inexplorados. John Michael Scalzi II Para os íntimos, John Scalzi. Vindo da cidade californiana de Fairfield, ele cresceu devorando livros de mistério e ficção científica, os seus favoritos. E claro que nessa rotina, o desejo de ser escritor floresceu como mágico. Porém, qual dos dois gêneros seguia? A resposta veio rápido. Jogando uma moeda pro alto, ele escreveria mistérios caso desse coroa. Deu cara. Os anos passaram. Scalzi cresceu e em 1991 se graduou em filosofia pela Universidade de Chicago, local que também formou o famoso astrônomo Carl Sagan. Contudo, longe de confabular com Aristóteles e Platão, John seguiu carreira na escrita e trabalhou para um jornal, e também como editor no American Online. Aquela provedora da nossa saudosa internet de escada, lembra? Porém, sua vida com crachá durou pouco tempo, e ele decidiu assumir o posto de autor independente, já dando vida a algo, digamos, de outro mundo. Agents to the Stars, o primeiro romance de Scalzi, foi publicado em 1999 em seu site pessoal, e já de cara mostrou o humor característico do escritor, que não abre mão de toques de sarcasmo para nos conduzir por enredos inesperados. Contudo, foi em sua segunda empreitada, no ano de 2002, que Scalzi deu vida à sua obra mais famosa, Guerra do Velho. Nele, homens e mulheres acima de 75 anos podem se alistar no exército, como faz o protagonista do romance, John Perry, após a morte da sua esposa. Vale lembrar que o livro é claramente inspirado na dinâmica bélica de Robert Highland em tropas estelares. Mas além dele, John também teve a carreira influenciada por escritores como Orson Scott Gard e Joey Haldeman. Assim, bastou Guerra do Velho estar na internet para que a Thor Books, uma das principais editoras do ramo, comprasse os direitos da obra e a lançasse em 2005. O sonho do garoto que devorava livros se tornava realidade. Dali, Scalzi expandiu o universo da saga, com spin-offs e três continuações, como as Brigadas Fantasma. Mas além das trincheiras septuagenárias, nos últimos anos, John também se dedicou a criar outros enredos. Destaque para as séries The Androids Dream, The Interdependency e Encarcerados. Neste, uma síndrome chamada Hayden faz com que parte da população mundial fique presa dentro de suas mentes, devido à completa paralisia de seus corpos. E quando a tecnologia já permite que os chamados encarcerados tenham uma vida praticamente normal, através de robôs e realidades virtuais, um crime acontece. E a missão de Chris Shane, agente do FBI, investigá-lo. Em resumo, é mais ou menos como se Scalzi decidisse criar um thriller cyberpunk após ler O Escafandro e a Borboleta. Já voltando ao seu currículo, ele também escreveu outros romances como Red Shirts e Fuzzy Nation, além de obras não ficcionais. E não acaba por aí. John também já foi consultor criativo da série Stargate Universe, roteirista do game Midnight Star, presidente da Organização dos Escritores de Ficção Científica e Fantasia da América e ganhador de importantes prêmios do gênero, como o Hugo e o John Campbell. O que mais ele poderia querer? Fazer a diferença. Amigão da comunidade de leitores no seu blog Whatever, Scalzi também interage com os fãs sobre temas que vão dos rumos da ficção até tópicos mais sociais, como igualdade de gêneros, desigualdade econômica e orientação sexual. Porém, quando assume o seu perfil excêntrico, ninguém o supera. Certa vez, por exemplo, ele publicou a foto de um bacon sobre seu gato e pediu para que todos o lembrassem do fato. A repercussão foi tão grande que surgiu uma lei, até mais importante que aquela sobre colocar o arroz no prato antes do feijão. A Lei de Scalzi. Segundo ela, qualquer conversa na internet deverá incluir Bacon de alguma forma e então será encaminhada imediatamente para John Scalzi. Mito. Bem, John Michael Scalzi II nasceu em Fairfield, apostou no cara e corou o que faria da vida. Cresceu, apareceu e hoje é um dos maiores autores de ficção científica de sua geração. Se for para chutar, agora ele deve estar na casa da família em Ohio, tocando o seu ukelele para a esposa Christine e para a filha Tina, cercado pelos seus bichos de estimação. Mas isso é conversa para um outro dia.